Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de coleção de maquilhagem. Fazemos este vídeo já uma tradução aqui todos os anos no canal e que eu vos mostro a minha coleção de maquilhagem, a maneira como organizo a minha maquilhagem, os produtos de maquilhagem que tenho. Muito por alto, estes vídeos são sempre um bocado longos, portanto eu vou ser rápida na introdução porque já se sabe o que é que estes vídeos são. Para quem desse lado não me conhece, eu sou maquilhadora e influencer, ou seja, eu tenho bastantes mais produtos do que digamos o comum mortal, não só porque utilizo para maquilhar outras pessoas, como também utilizo muito para fazer aqui reviews no canal. Portanto, obviamente isto é o vídeo que vocês me pedem, um vídeo que eu também por acaso gosto muito de ver noutras influencers, mas não é de todo eu estar a incentivar-vos a comprarem um monte de maquilhagem ou terem parecido à quantidade que eu tenho, seja essa menos ou mais do que a que vocês têm, é única exclusivamente para vos mostrar, e entretenimento, ok? Portanto, hoje o vídeo vai ser a mostrar-vos a minha coleção de maquilhagem do ano de 2023. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Temos aqui o nosso móvel, é o mesmo de sempre, quem já viu make-up collections aqui nos anos anteriores, eu já faço make-up collections ou coleções de maquilhagem há, sei lá, 3 ou 4 anos, não, se calhar mais, 4 ou 5 anos. O móvel é sempre o mesmo, pelo menos este. Temos uma adição, mas este é o mesmo de sempre, é um móvel do IKEA, eu vou deixar o modelo deste móvel em baixo na descrição. Aqui em cima, normalmente, eu tenho os meus vernizes favoritos, que são Chanel, e aqui em cima tenho alguns minis, que vão sair normalmente nas look fantásticas desta vida, que ficam para viagem, e temos as minhas águas micelares favoritas. Bioderma na frente e as garrinhas cá atrás. Esta com leite não estou a adorar, mas tem que acabar porque eu não gosto de desperdício. E passamos então agora para as gavetas. Ora, temos então a nossa primeira gaveta, que como sempre é de olhos. Eu fiz aqui uma mudança do ano passado para este, que é, aqui eu tinha os lápis de olhos e aqui tinha as máscaras pestanas, ou vice-versa, e agora tenho só produtos de sobrancelhas e os lápis de olhos e as máscaras pestanas para comprar o outro móvel novo. Mas, numa sua essência, está mais ou menos a mesma coisa. Aqui temos alguns pigmentos pequenos da MAC, temos outros pigmentos aqui deste lado, temos MAC, Colourpop e NYX. E aqui temos tipo produtos para sobrancelhas, tipo ceras, etc. Temos o Brow Freeze da Anastasia Beverly Hills, temos o Revolution Soap Brow, está aqui em baixo, com a Brow da Benefit, temos o Deep Brow Pomade da Anastasia e temos o Brow Cycles da W7, que é muito parecido ao Anastasia Beverly Hills. E agora, eu não sei como é que tinha tomado isto, eu já não sei voltar a pôr. Aqui de lado, continuamos com as sobrancelhas, aqui é tipo geixe, com cor. Temos o da Chanel no tom blonde e temos este da NYX Can't Stop Won't Stop, que também tem cor. E aqui em cima temos as canetinhas de sobrancelhas, aqueles produtos que eu adoro. Curiosamente, só tenho aqui quatro. Glossier Boy Brow Flick, o da L'Oreal, o Tattoo Micro, não sei o das quantas, não sei o nome disto. NYX Lift & Snatch, que eu adoro, e o Bushy Brow da Lime Crime. Aqui era suposto ser os lápis, mas quase se tornou numa divisão só de Benefit, porque são os meus lápis de sobrancelhas favoritos, como vocês sabem. Tenho aqui dois que não são Benefit, tenho o Catrice Slimatic e tenho o micro perfilador da Deli Plus Mercadona, que também gosto muito. São da mesma categoria, não é, lápis? Mas depois, obviamente, como percebem, Benefit é, sem dúvida, os favoritos, e então ocupam praticamente esta divisão toda. Em baixo temos géis. Ah, temos aqui mais dois lápis que eu não gosto muito e estou aqui a dar-lhes prioridade, sinceramente. É um da Rimmel de sobrancelhas e um da Off de sobrancelhas. E depois tenho aqui dois géis de sobrancelhas também. Estes são transparentes e são grandalhões que não cabem aqui juntamente com este. Brow Fix, da Charlotte Tilbury, e temos também o meu favorito, 24 Hour Brow Setter, da Benefit. Aqui temos restos de géis de sobrancelhas, também os mais pequenos que cabem. Temos Gimme Brow, Glossier, Catrice. Este é da Colourpop. E o Ico Brow Gel. E aqui temos primers de pálpebras. O meu favorito, já sabem, Nars Match Proof. E depois temos o da Kik, o da Morphe, o da NYX Proof It, que também é muito bom, o da Corazona, o Magic Fix, e ainda temos o da Candice Pernice. Aqui temos eyeliners, temos em cake, Chanel e Make Up For Ever em cake. São daqueles que se mete água e conseguem fazer a textura que vocês quiserem. E temos em gel os da MAC, que são os Fluid Lines, que são os que eu mais gosto. Lá para trás temos sobrancelhas, não, pestanas, e aqui uma cola de glitter. E aqui deste lado, desde eyeliners, lápis de olhos de glitter. Então, deixem-me só tirar a camada aqui superior para vocês perceberem. Ali ao fundo temos o eyeliner da L'Oreal e o eyeliner da Wet n' Wild. Aqui temos os 4 Heavy Metal Glitter Liners da Urban Decay, seguidos do Essence Liquid Eyeliner. 3 Liquid Eyeliner da Chanel, com cores diferentes. Acho que tem tipo um vinho, um castanho e um preto. E depois isto são outros eyeliners. Então, os da Mina, que eu adoro, tanto o azul como o castanho. Um da Dior Amarelo. Da Bomb Swing, NYX White Eyeliner. Depois ainda temos Liquid Eyeliner da Anastasia Beverly Hills. Colourpop, mas é um eyeliner vermelho. O Vive Power Ink, que é o melhor eyeliner que eu tenho. Depois ainda temos aqui Tom Ford, o Duo Eyeliner, que também adoro. Ah, ainda temos este da Benefit, o Extreme Precision Liner. Depois aqui no meio pus por cima lápis de... Tipo sombras em stick, que são de longa duração. Não tenho muitas, mas estas são maravilhosas. Temos Nude Sticks, que são das que eu mais gosto. Temos duas cores diferentes. Temos este do Mercadona, que eu experimentei lá no vídeo do Mercadona. E temos Vive Eyewand e Charlotte Tilbury Color Chameleon. Passamos então à gaveta de baixo. Então, na segunda gaveta, isto continua a ser a gaveta das sombras individuais, glitters, etc. Aqui em baixo continuamos a ter uma fila de sombras individuais da Chanel. Aqui continuamos a ter aquela da Burberry, que eu adoro. Duas da Kiko. Glitters da Musa, temos três. Colourpops desta vida. Makeup Geek, Urban Decay, Space Cowboy. MAC, Hourglass, Colourpop. Colourpop, estas são as Constance Carroll. Está-me a faltar aqui uma. Tenho três. Acho que emprestei a alguém. Já não sei onde é que ela anda. Aqui temos Chanel, Elf, ali ao fundo Milani, Elf ainda. Temos MACs. Eu virei-as para cima para conseguir ver... Porque elas são assim, eu não consigo ver a cor delas. Portanto, virei-as para cima. E, na verdade, eu deveria virar todas para cima. Porque senão isto fica complicado de perceber o que é que é. Mas bem, vocês entendem. Mas aqui temos as da Kaja, aquelas tecos que eu adoro levar para viagem. Que têm três, portanto, têm duas. E aqui deste lado temos, então, o Icon, muito antigas. Temos Kiko. E temos algumas líquidas. Esta é Elf, que já está quase a acabar. E aqui temos várias líquidas. Chanel, Natasha Denona, She Glam, Denise Bernice, Stila, Corozona, Moira, Peach Sea e Lime Crime. Acho que me falta aqui também qualquer coisa, mas anyways. E tenho aqui ao fundo, que foi uma amiga minha que me deu. Porque ela sabe que eu adoro as Moondust Eyeshadas da Urban Decay. E ela tinha para lá uma paleta dela, que ela já não usa. Que é a Urban Decay Moondust Eyeshada Palette. Que é basicamente uma paleta só com estas sombras individuais da Urban Decay que eu adoro. Que são basicamente glitters bem intensos. Então ela deu-me oito glitters. Eu pus aqui porque acho que faz sentido. Porque eu abro esta gaveta quando preciso de algo assim, bam, glitter, glitter, glitter. E então acho que faz sentido ela estar ali. Aqui temos as nossas sombras. Paletas de sombras. Eu ainda tenho as sombras coloridas, as paletas de sombras, no outro sítio. Mas eu já vos mostro. Mas aqui, essencialmente, fiz duas pilhas de paletas. Portanto, aqui das pequenas e aqui das grandes. E depois pus algumas destaques dos lados. Porque eu acho que assim se consegue perceber bem. Eu não estou contra a posição para vos mostrar as coisas. Mas acho que assim já vai dar. Como perceberam, aqui ao fundo tenho três paletas que estão deitadas. Lá ao fundo tem a da Tati Beauty. E depois tenho as minhas que eu uso muito no meu kit. Que é Zee Palette com sombras da Makeup Kick. E uma paleta da MAC com sombras da MAC. Estas estão assim aqui deitadas. É o único sítio. E é as únicas que não se vê o que está por baixo. Porque são três umas em cima das outras. De resto, vê-se tudo. Depois aqui em pé temos as Viv, a clássica e a Viv Muse. Temos também logo a seguir a colaboração da Morphe com a Kathleen Light. Temos duas da W7. A Socialite e a Total Eclipse. Temos depois as minhas queridinhas Natasha Denona. Temos a Love Palette e a Bronze Palette. Depois, agora vocês vão dizer, Rita não podes comprar mais paletas. E ah, não posso mesmo, porque está demais. Huda Beauty Empowered. Revolution The Plastic Boy Gary Thompson. Temos esta muito, muito antiga. Que eu já comprei há muitos anos. Que é da Urban Decay com a Gwen's Symphony. Depois temos a Tartelette. A primeira Tartelette da Tarte. Que eu amo. É só tons de mate. Isto já não existe. Mas eu uso imenso visto no meu kit. Como veem. Depois temos duas da Corazon. A Loving Christmas e A Loving You. Depois, Colourpop. Temos a Boudoir Noir e a Wild Child. Aqui. E logo a seguir ainda temos a Revolution. Aquela que é da coleção dos signos. E esta é a Earth Palette. E depois, por fim, aqui estas deitadas. Que vocês de calhar não estão a conseguir ver. Estão só três aqui. Três não. Quatro deitadas. Que são as minhas mais antigas. Que é Too Faced Chocolate Born Ones. Lorac Pro Palette. E Naked 3 e Naked Clássica. Ainda tenho aqui de Ladex estas da Chanel. Eu tinha imensas das Chanel o ano passado, há dois anos. Entretanto, desfiz-me porque não estava a utilizar. Fiquei só com as que eu uso mais, principalmente no kit. Temos em destaque a nossa querida Path McGrath Mothership. Que é a palestra mais cara da minha coleção. E está em destaque. E aqui, de lado, temos as Influences da Corazon e Lily Makes. A clássica. A primeira e a segunda, desculpem. Aqui as pequeninas. Temos a Glitter Palette da Nelicia. Temos Aladdin e MAC. Temos Dose of Colors Katie and Desi. Temos Revolution Glitter Palette. Temos Uda Beauty Ruby Obsessions. Uda Beauty Toffee Brown. Temos Uda... Uda Beauty não. Já acabou o Uda Beauty. Temos Pat McGrath Labs. Uma daquelas de quatro. E depois, daqui a nada está tudo a rir. E eu tenho isto tão bem arrumadinho que não está a fazer sentido. Para o fim, temos as com cores assim mais vibrantes. Temos as W sets desta vida. E temos a Nel da Uda Beauty. E ficam então as nossas paletas de olhos praticamente todas aqui. Onde antes tínhamos as bases, agora temos paletas de rosto. E, embora na de cima estava muito bem organizada em termos de paletas de olhos, aqui eu acho que está uma grande confusão. Porque eu não tenho paletas de rosto suficientes. E ainda bem, porque não é. Não tenho suficientes para pô-las em pé. Então elas têm que estar deitadas. Mas também não são tão poucas assim para se ver tudo deitadas. Ou seja, já tem algumas umas em cima das outras e não está a fazer muito sentido. A lógica é tentar, por tamanhos parecidos, estarem perto. Então, aqui ao fundo temos as duas da Pixi. Aqui, como são o mesmo género, temos a Zip Palette com sombras da Makeup Geek de contorno. Sombras, estou a dizer sombras, desculpa. Com contornos da Makeup Geek. E temos a NYX Highlight & Contra Palette também por cima. Aqui de lado, porque fazem sentido e são mais ou menos do mesmo tamanho, a paleta de iluminadores da MAC. E esta paleta muito antiga da Zaliva que tem um blush e um bronzer. Isto já está super usado. Foi das minhas primeiras paletas de rosto. Aqui temos as duas da marca Mimbox. Se é a paleta de blush e a paleta de contornos. Que estão por cima da paleta Adoro Celebrar, de quem disse Bernice, que eu também adoro. Ainda tem esta Alchemist Palette de iluminadores holográficos da KVD aqui em cima. Depois, aqui no meio tem a Vive Contour Palette, que eu amo profundamente. E tenho por baixo, porque são as duas douradas e mesmo também, a paleta da By Terry. Aqui neste buraquinho tem esta da W7. Lá está, isto não está mesmo a fazer muito sentido. Mas olhem, não sei muito bem como é que é de arrumar isto. Sou-nos muito sincera. Aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho. Temos a Contour Kit da Anastasia Beverly Hills. A Hourglass por cima. E aqui temos a HD Brows, também Contour Kit, que leva muito para trabalhos. E a minha mais nova, da Charlotte Tilbury, que tem estes então blush, iluminadores, etc. Está assim esquisito, mas pronto. Sei que quando quer paletas de rosto, seja para trabalhos, é aqui que eu encontro tudo. Sabem, eu em tempos tive critérios para isto. Neste momento não existe critérios de todo para esta gaveta. Porque, enquanto antes, uma divisória era para braços luminosas, a outra era para braços mat, etc. Neste momento isso não existe. A câmera acabou de desligar, não sei onde é que vocês ficaram. Estamos nos primos luminosos, ok? NYX Pixie Pixie Avant Essence Fresh and Fit. Este está quase a acabar, ok? É a única coisa que me tranquiliza. E depois aqui ainda temos mais alguns de luminosidade. Temos o Ida Flaz da Chanel Pixie by Petra Glow Booster. Temos um mini NYX e um mini Iconic. Trifol Cosmetics Liquid Glow. La Base Illuminatrix da Chanel. E L&M Superfood Glow Primer, que também já não tenho muito e eu adoro. Tenho que utilizar mais vezes. É demasia. Claro que é. Tudo nesta coleção está em demasia. Tipo, eu quase não consigo mexer nas coisas. Mas, acho que ainda assim os primers não são a coisa mais escandalosa, se querem que os digam. Se preciso de uma arrumação diferente, claramente. Porque eu não sei já muito bem como arrumar estas coisas, mas vá. E deste lado temos então os primers de poros, aperfeiçoadores de pele, lalala. E isto com as chaquetas. Temos o Milk Hydro Grip, que é um dos meus favoritos. Temos o Catrice H... Este já está quase a acabar, estão a ver? HD Performer. Temos este também da Catrice, que já vai tipo a meio, Prime & Fine. Portanto, tem que dar prioridade àqueles. Temos este MAC Fine Zone Treatment. Honest Beauty, da marca da Jessica Alba, o Matte Primer. Temos este da Kiko, que já não tem quase nada. Este Matte Primer. Também lhe posso dar alguma prioridade. E depois temos o da Ordinary, da High Adherence Primer. Temos este da Heisenberg, o Perfect Tant Express. Porquê que eu vou sempre ler no francês? Professional, da Benefit, que é o gigante e já está assim mais para o magro. E temos o Light, da Benefit. Isto são... Lembram-se de falar destas cápsulas da Clarins? Isto deram-me um evento, eu adorei. Acho que vou levar mais isto para a viagem. Portanto, tenho aqui as cápsulas, o grande e vou enchendo o pequenino para levar para a viagem. Portanto, isto está assim aqui, só por causa disso. Para eu não estar a levar o frasco gigante para a viagem, entendem? E assim posso ir levando este frasquinho pequenino com as cápsulas para os dias específicos. Chanel Sublimage à base. Temos NARS Light Reflecting. Eu nunca sei o nome disto e adoro. Temos a Nude Too Match, da L'Oreal. As duas minhas queridas Le Beiges. Temos esta Naked, da Urban Decay. Yves Saint Laurent, do Chic, lá. Lumina Silk, que já vai quase a meio. Temos esta Collection, de Last Interfection. A Maravilha, da Chanel, que eu também adoro. A Dior Air Flash, que já não tem quase nada para cá, devia acabar isto. E a Le Beiges, da Chanel, que já vai também a meio. Kiko, outra daqui. Esta é a que eu mais gosto. Falei dela agora há pouco tempo. E a X-Wann Invisi Wear, já vai a meio. Já é para a minha segunda ou terceira destas, adoro. É o meu tom de verão, no entanto. The Ordinary, também já vai a meio. Ver se acabe isto. Valentino, é a mais recente da coleção. Cover Girl Outlast, também já vai a meio. Adoro. Esta não se consegue comprar por cá, que é uma chatice. E falo, Chanel Ultra Letant. Desta tenho duas, tenho um tom muito claro, que é este, que só vai aqui. E tenho um tom super escuro para mim, então eu misturo as duas. Esta está aqui, esta está aqui. Eu vou misturando e claramente meto mais desta do que desta, mas bem. Yves Saint Laurent Letant Credepot. She's Seed Synchro Skin, que também é das mais recentes. La Mer. E temos as minhas duas favoritas da Chanel, que as duas estão quase a acabar. Tanto uma com a outra, Ultra Letant Velvet. E Vitale Me Arraco, as minhas favoritas, amo profundamente. Aqui tenho um cushion que não cabe em lado nenhum, da Moonshot. Que ainda tenho algumas em pé. E por fim, então, temos Mercadona, Pretty Fresh da Colourpop, Heisenberg e, então, Double Wear da Estelander. O ano passado tinha três este ano, só tenho uma. Portanto, proud moment, sinceramente, porque a pessoa é um bocado viciada em Double Wear. Vou tentar arrumar isto rapidamente e passamos, então, para a gaveta de pós. Se calhar isto faz mais sentido assim, não é? Acabei de arrumar. Aqui ficam as bosnagras todas e ali fica mais uma de bases em pé. E o cushion já fica a caber. Isto, às vezes, às vezes, eu preciso estar convosco para pensar como deve de ser. A gaveta de base está demais. Eu tenho que acabar... Eu já acabei três este ano. Não, já acabei mais do que três. Mas eu tenho que acabar sem dúvida mais porque isto está demais. Temos a gaveta de pós. Faltam aqui alguns, que são coisas que eu emprestei. Portanto, há aqui alguns buraquinhos, mas, essencialmente, isto também não está muito intuitivo, ok? Aqui são os iluminadores. Lá está. Faltam aqui coisas, pós que eu emprestei a massa. Falta aqui um da MAC e aqui falta um... Já não sei o que é que falta aqui, sinceramente. Aqui temos iluminadores nestas divisórias. Temos o da Viv, que é assim, um dos que menos cabe aqui. Temos o Becca Shampoo Pop. Aqui falta um que eu já não sei qual é que é. Quem disse para mim isso? Temos Revolution. Temos estes dois da Catrice, que eu adoro. Temos mais um da Catrice. Este eu não acho tanta piada. Depois temos aqui um da Morphe. Temos o do Jeffree Star e do Manny, quando eles ainda eram amigos. Está aqui de lado porque ele é gigante e não cabe em lá nenhum. Temos o da NARS e o da Elf, que são duplos um do outro. Temos... eles não... pronto, não cabem os dois. Temos o da Natasha Denona, o Supergirl. MAC. Falta aqui outro da MAC que eu emprestei. MAC, MAC, Chanel, Chanel. Aqui temos o maravilhoso Charlotte Tilbury Hollywood. Temos Wet n' Wild, Essence, Maybelline, Mary Luminizer, Estée Lauder, Bronze Goddess, o iluminador é maravilhoso. E temos dois da Colourpop aqui. Depois aqui ainda temos de Ladex. Um do Rei Leão, que isto é apenas para coleção, sinceramente, tanto que ele está na caixa. Temos as duas paletas da Sleek, de iluminadoras, uma e duas. E ainda temos o Beyond Glow da E. La Masque, no tom Oh My God, que é maravilhoso também. O uso da... o meu da coleção ficou aqui de Ladex, tal como a do Jeffree Star. Lá está. Às vezes preciso de estar com vocês para perceber o que fazer. Aqui de Ladex temos pós, pós soltos e aqui deste lado compactos. Aqui temos todo de Holanda e temos alguns minis que não cabem muito bem, mas eu vou acabando com eles também rapidamente. Este de Banana, Too Faced. Aqui é a Nude e Luton da Catrice. Aqui é um mini da Hourglass. Aqui é o Colourpop No Filter. E o da L'Oreal e Falva, que não não cabem lá nenhum. Então este já não é aqui, tipo, a passear. Eisenberg, Chanel, Luce Powder, Flower Beauty. Ali ao fundo está o Couture Spun. Mas aqui temos o da Fenty Beauty. Aqui temos... este acho que é o da Princesa e do Sapo da MAC, que é meu de coleção. Que eu nunca sei qual é que é a coleção. W7 Banana Dreams. Laura Mercier Translucent. Aqui temos Catrice Low Illusion. Aqui continuamos com pós soltos. Eu queria pô-los todos na mesma fila, mas não dava. Então disse que acabar com pós compactos, porque eu queria os mais pós todos aqui. Aqui temos o Fit Me da Maybelline. Depois lá à frente, Chivan She. She Glam, aquele duo. Uns compactos. Temos MAC Studio Fix. Temos Soap & Glory, Wet Hack of a Blot. E Wet n Wild Expressed Soft Focus, Expressed Photo Focus. Lá ao fundo temos Velvet Tais Adorno Decay. Aqui o Hydra Matte da Regulation Pro. O Hydra Powder da By Terry. Temos mais compactos. Temos o Kiko. O NYX. Contestop, Contestop. Urban Decay All Lighter. Mercadona. Mais um da Kiko. E por fim acabamos com o compacto da Vive. E fica então a nossa gaveta de pós barra iluminadores feita. Só para vos mostrar. Anteriormente tínhamos só mais os acrílicos. Estes daqui, não é verdade? Eu estou-vos a mostrar um bocadinho mais de cima para vocês perceberem como é que está a logística da coisa. Eu agora comprei mais um móvel do IKEA para uma maquilhagem de lado. Portanto, só para vocês perceberem. Porque vamos ver primeiro os acrílicos e tudo o que está aqui envolvendo. E só depois é que vamos àquele móvel que lá em cima só tem, na verdade, a caixa do calendário de advento da Charlotte Tilbury. Não tem lá nada dentro. Ali em cima tem os pincéis. E depois aqui é tudo a coleção do Harry Potter, da Colourpop. Que tem um vídeo se quiserem ver. E depois só ali, tipo em linha com as gavetas da Muji, é que começa a maquilhagem naquelas três gavetas até lá abaixo. Ok? É só isto. Ali estão os meus sapatos e ignorem. Ora bem, então como sempre, já sabem que aqui em cima estão os meus batons favoritos. Há aqui alguns buracos de batons que estão nas minhas carteiras, whatever. Falta aqui um batom da Chanel. Aqui, por acaso, acho que faltou outro batom da Chanel. E aqui falta um destes da Kiko, que estão mesmo a acabar. Batons da MAC. Aqui são as edições da mitada que vocês sabem que eu coleciono da MAC. Estão aqui uma catrafada delas. Que era Ferragni. O batom é tão giro que eu venho parar aqui à frente. Comprei este ano. Por acaso, não. Foi no final do ano passado. Chanel, edição da mitada vermelha. Outro da Charlotte Tilbury. Aqui temos que tomo fora estes pequeninos. Já tive cinco. Já só tenho três. Vivo. São cada vez mais. Temos aqui este de edição da mitada da Vivo Leopard, que é lindo. Lisa Eldridge. Temos Mellow. Temos Rimmel. Colourpop da Disney. Yves Saint Laurent. Temos este da Revolution. Sanjivan Sheerster, da minha avó. Chanel, Chanel. E aqui um Nars Audacious. Aqui à frente temos coisas que não têm sítio para ir parar. Então, este foi o meu primeiro bronzer, do Urban Decay. Que parece uma roquinha e é lindo. Eu já não uso isto. Desculpa, eu não estava a mostrar bem. Já não uso isto. Mas é porque foi o meu primeiro bronzer, então está aqui guardadinho. Produtos da Charlotte Tilbury que saíram no calendário de advento. Estão aqui. Este batom maravilhoso da Pat McGrath. Que eu já fiz review, mas não cabe aqui por causa do laço gigantesco. Portanto, vai ficar aqui. E estes dois corretores da Bobbi Brown, que estão para terminar este ano. E têm que estar aqui para eu os ver constantemente e os usar. E aqui temos puffs. Tati Beauty, que já não existe. Temos Corazona. Passemos então à gaveta do corretor número 1. Antes era só 1, agora já são 2. Isto está assim um bocado intenso. Temos aqui o Jorjerman Powder Fabric. Last In Confection da Collection. Temos dois tons. Dior Skin Correct Forever. L'Oreal Infallible Tarte Shape Tape. Jorjerman Illuminous Silk. NYX Bear With Me. Boing da Benefit. Aqui temos outro boing, mas como ele é mais comprido, só cabe aqui. Pretty Fresh da Colourpop. Vive Jouet Flower Beauty Chanel. Nars Soft Matte. Kikaz Concealer da Soap & Glory. E aqui temos o da Glossier. Temos dois pós compactos minis, que normalmente leva para viagem. Ou da By Terry ou da NYX. E aqui temos os corretores. Hidra Vital da Mercadona. A Eisenberg. Can't Stop, Won't Stop da NYX. Quem disse Bernics, corretor... Quem disse Bernics? Não, quem disse Bernics, corretor. Elf Karma Concealer. Maybelline Borrador, que é maravilhoso. One Drop Coverage da Catrice. E temos também o da The Ordinary. O stack da Kaja, que o Ami leva sempre para viagem, que tem um bronzer, um iluminador e um blush todos juntos. Eu adoro estes produtos maravilhosos. Temos aquele iluminador que é um tester da Chanel, da Ami, anos atrás. Deve ter peido 10 anos, se calhar não tanto. E depois temos tipo blushes com um bocadinho de iluminação, Pixi e MAC. Na gaveta seguinte, começamos com bronzers. Temos dois iluminadores aqui. Este também quase não fecha por causa deste Butter Bronzer da Physicians Formula. Chanel, dois blushes da Vive, MAC Shaping Powder, dois iluminadores da Milani. E temos um pó banana da Essence e um duo banana da Wet n Wild. Depois temos mais bronzers. Aqui estão alguns dos meus favoritos. Charlotte Tilbury, Fenty Beauty, Bahama Mama, Tom Ford, Kevin O'Kwane, o Sculpting Powder. E aqui o da NYX, o Bray Taupe, não sei das quantas. Continuamos com os bronzers. Nars Laguna, Vive, Hourglass, Guerlain, dois da Wet n Wild, o mais claro e o mais escuro. E temos este da Art Deco. Só da MAC praticamente. São edições limitadas da MAC que eu adoro. Aladdin, foi de Natal este. Estas da Água, que era a Lurinha Aquática, que era linda. Este packaging é tipo dos packaging mais bonitos que eu tenho na minha coleção. Como veem, tem tipo gotas maravilhosas. Depois temos os clássicos da MAC. Matte e luminoso. Temos um iluminador da Laura Geller minúsculo, que eu amo, que cabe aqui. E o blush da YX One, que eu também adoro. E cabe aqui. Aqui temos quase uma gaveta dedicada a blush de Benefit. Ai meu Deus, blush de Benefit. Willa, Moon, Sunny, Shelly. Temos ainda o meu Hoola. Ainda é dos maiores, porque é o meu antigo. Temos ainda um Coraliste. Não, desculpem. Este é o Galifórnia, pequenino. E depois temos coisas que cabem aqui. Um Elf Blush. Este pó da MAC. É um bronzer da Rihanna com a MAC. Os meus dois blushes da Tarte. Um pequenino e um grande. E este Essence Luminous Matte Browsing Powder. Também devo dizer que eu adoro esta gaveta. Tem o novo bronzer da Art Deco. Maravilhoso, que eu adorei. Dota Gabbana Bronzer Hourglass. Um dos blushes. Este blush é maravilhoso. Kiko Bronzing. Aquele bronzer que eu vos disse que eu adoro. Que é o mermoriado. O novo bronzer da Pat McGrath. Sim, eu deixei na caixa. Porque, tipo, imaginem. O bronzer em si, sem a caixa. É uma caixa básica. Portanto, deixo na caixa porque é linda. E fiz isso antes de fórmula. Continuamos na saga. Aqui são coisas um bocadinho mais antigas. Temos o Elf Contouring Duo. Que eu levo muitas vezes para viagem. Temos o MAC Duo de iluminador e blush de Natal da Nutcracker. Da há mil anos atrás. Que tem o meu Gilded Honey. Que é um iluminador lindo. Soap & Glory Rita's Beach Party. Que eu personalizei no Beautycon de Londres há 50 anos atrás. Solar Powder, Burt's Bees. O blush. E ainda temos o iluminador da Elf. Que é lindo. Que se chama Golden Bronzer. E ainda temos um blush em creme. Da Topshop. Que eu tenho que usar. A ver se eu uso este blush este ano. Porque este blush já tem muitos, muitos anos. Por fim, deste lado, temos então mais Michelangels. Temos um blush da Moira. Um pó da Chanel. Um trio de Sleek. Da Sleek de Blushes. Um blush da H&M. Que está super usado. Temos um blush da Chanel com 4 cores. Um bronzer da Chanel. O Contouring Powder da Corazona com a Lily Makes. Natural Bronzer da Rimmel. Um blush da Catrice. E um blush da Wet n' Well. Aqui deste lado em cima, continuamos com o segmento de blush da MAC. Aqui é mesmo tudo blush da MAC. Só tenho algumas edições limitadas. E estes são daqueles luminosos que se chamam Extra Dimension Blushes. E antes de passarmos para produtos de lábios. Temos ainda blush da MAC. Na verdade os meus favoritos são esta fórmula. Que são os Mineralize Blushes. Temos vários. Temos aqui um pó da Quem Disse Bernice. Um blush da Essence. Este novo trio da Kik da nova coleção que eu falei lá no vídeo. E temos o blush da Aura com a Helena Coelho. Também é maravilhoso. Precisamos de falar de coisas antigas. Que eu tenho a séculos e que preciso de acabar. Não, não é? Tenho de fazer outro de Clutter. Mas eu vou fazendo constantemente. Temos Kylie aqui. Já temos pouquíssimos. Temos Colourpop. KVD. She Glam. O da Beauty. Urban Decay. Urban Decay não. MAC e Estelle Order. Estes são tudo liquid lipsticks. Aqui continuam a ser liquid lipsticks que secam mate. Temos dois do Sephora. Jeffree Star. Tenho vários dois de Jeffree Star a acabarem. Anastasia Beverly Hills. Milani. Este é NYX. Os dois da Chanel Maravilhosos. E os metálicos da Milani. Temos os meus favoritos. Este é tipo das minhas gavetas de batons favorita. Então, falta-me aqui um dos vinilos. Por isso é que dá este buraco aqui que eu emprestei a uma noiva. Temos Superstay da Maybelline também. Aqui temos Lime Crime, aquele vermelho maravilhoso. E o Nabla, vermelho maravilhoso. Falando em vermelhos maravilhosos, temos o da Pat McGrath. Aquele que ela utilizou nas celas Swift. Aqui temos um mini batom da Valentina. Por acaso, acho que vou pôr o cá para cima. Aqui. Temos o MBM Flow. E temos os Les Macarrons e os Les Chocolates da L'Oreal. Continuamos com muitos batons mate. Temos Chanel, que eu amo. O Icon, estes também são muito antigos. Estou que os usar este ano e depois livrar-me deles. Giorgio Armani, Kiko Duo. Estes Slimatic da YSL. Top Shop, Chanel, H&M, Kiko e Yves Saint Laurent Tatuages. Já só tenho estes três da Wet n' Wild, que fui-me desfazendo. Giorgio Armani. Temos estes vermelhos da L'Oreal, Tarte. Os Tinted coreanos. Temos Inglot, Liquid Suede, a NYX. Este da Kiko Lossina Modifica, que eu também adoro. Dose of Colors, NYX NYX. E estes da Maybelline, que também são. Mate e maravilhosos. Aqui é essencialmente glosses. Faltam aqui glosses de lado, que eu emprestei. Já não sei quais é que são os glosses que me faltam. Falta-me aqui o da Lefties. E falta-me outro, porque eu emprestei. Glosses da Chanel, glosses da Tanya Burr, o da Beauty. Volumizer da Chanel, PB, Maximizer da Dior. Temos NYX, este lá dentro da MAC, Liquid Oil da Colourpop. Lifter Gloss da Maybelline. Bath McGrath, Lunar Beauty, Chanel, Colourpop com a Disney e Iconic London. Ainda há aqui um gloss de quem disse Bernice, mas o resto é quase tudo batons. Kiko Liquid Lipstick, este batom da Kiko, da Kiko não, da Elf, que a Sarah me mandou. Liquid Lipsticks da Morphe, batons em lápis. Temos NYX Liquid Lingerie, temos aqui NARS, Maybelline. Temos aqui um da Elf. Estes da Clarins Maravilhosos. Um da Catrice. Um da Too Faced, que foi o único que sobrou. She Glam Tint. E temos este da Romant. Por fim, lápis lábios. São montes deles. Conseguem perceber, não é? Os meus favoritos são Vive, tenho vários. Vou só pegar um de cada vez. Chanel Tobey também adoro. Gosto muito os da Chanel também e adoro os da MAC. Ok, agora como vos disse, na gaveta de cima temos os produtos da Colourpop com o Harry Potter. Está tudo aqui. A caixa, porque foi o PR kit. Acompanhando as gavetas da Muji, temos então o móvelzinho de lado. Eu vou vos baixar só um bocadinho para vocês verem melhor o que é que eu tenho deste lado. Então, aqui tenho produtos tipo destaque, entre aspas. Estes são produtos para ir utilizando, digamos assim. Temos então o Mini Valentino que acabei de pôr e temos este Lipstick Queen. Depois aqui tem a cola da Dua, o Duraline e este... Aquela pedra vulcânica para tirar a luzidade da Ré de Bom, sabe? Aqui ao fundo, neste copo. Eu comprei este copo na Grécia, quando fui a Atenas há uns anos atrás. Que é lindo. Reparem neste copo. Neste copo não, nesta caneca. Só que esta caneca linda, maravilhosa, metade rosa, metade dourada, perfeita, lindíssima. Primeira vez que eu fui utilizar, fiquei com a pega na mão. A pega partiu assim. Então eu pensei, pá, mas esta caneca é bem linda, portanto. O que é que eu decidi fazer? Agora, os meus eyeliners estão todos aqui. Os meus lápis estão todos aqui. Já sabem que os meus favoritos são os da Chanel. O estilo e o waterproof, mas também gosto muito dos da NYX. Tenho aqui alguns wikon, alguns color pop, Maybelline, aqueles tattoo senas. Pá, estão todos aqui. Tenho aqui vários. Estou a dar uso a uma copo maravilhosa que comprei em Atenas. Copo não, isto não é da caneca. Deste lado, como conseguem ver nesta grado, digamos assim, tenho máscaras de pestanas. Está demais, né? Há algumas aqui que não estão abertas, ok? Só para vos dizer, há algumas que não estão abertas. Não posso abrir nem mais uma, não é? Não cabe nem mais uma aqui. No entanto, eu devo dizer que estão aqui duas fechadas. E aqui à frente, conseguem perceber estas quatro pequeninas? Se eu tirar isto daqui, vocês conseguem ver. Temos minis. Temos a Armani Ice to Kill. Temos uma roller laje pequena. Estas estão todas fechadas, excepto a da Valentino. A da Valentino, eu experimento é convosco. Depois temos aqui a Pillow Talk Pusha Blashes da Charlotte Tilbury. Ali de lado, antes de pôr isto à frente, temos o Hot Shot Óleo da W7. Temos o Biteria Lip Balm, Bomb de Rose. Temos os dois batons líquidos da Fenty. Temos os glosses da Revolution, que são gigantes. Isto não cabe na gaveta, por isso é que vai parar aqui. Este com brilho e este transparente. Depois temos os meus dois óleos da Clarins, que eu amo. O Dementa, que é o que eu mais uso. E o Honey. Depois temos aqui à frente, em destaque, os meus maravilhosos favoritos de sempre. Os Fenty Gloss Bomb. E ainda temos Vive Lip Dew. E temos esta caixinha aqui, que eu meto produtos para terminar. Esta caixa começou o ano cheia, ok? Eu devo dizer que estou orgulhosa, porque neste momento esta caixinha acrílica só tem. A base mini da Valentino, que está mesmo a acabar, como vocês sabem. Por isso é que eu já comprei a grande. Está aqui para dar prioridade. Este gloss da Sephora, que já está por aqui. Tenho que terminar. Isto é uma cor basiquinha, ótima para utilizar agora no verão. Temos este produto Glossary da L'Oreal, que se der para utilizar mais uma vez é muito. Eu misturo isto com bases mais claras, para escurecer. Depois temos dois primers de pálpebras, que estão também mesmo a acabar, como vocês conseguem ver. E vou utilizando para, por exemplo, para gravar vídeos, sabem. E depois temos este Colourpop com a Kathleen Lights, este batom matte em stick, que também já não tem muito para eu acabar. Este Valentino também posso pôr aqui. Certo, certo. E depois descendo uma, temos então produtos em creme. Estão assim nesta bandeja, porque são poucos. Thank God. Produtos em creme. Temos a Iconic, o blush e o bronzer, está ao contrário. Temos o iluminador líquido da Corazona. Temos aqui o Revolution Cream Blush. Temos Charlotte Tilbury, o bronzer. Temos o Chanel Soleil Tan. Depois aqui temos vários em pé. Temos o stick da Westman Atelier. Temos o Beauty Roar da Kiko. Temos este pincel para fazer freckles, tipo as sardas da Revolution, que eu não gosto. Technique Highlighting Wands. Temos Charlotte Tilbury, tanto o iluminador Spotlight com o bronze, o bronzer não, o blush pelo toque. E depois aqui ainda temos um stick blush da Chanel. Temos o Picante da Nude Sticks. Temos o Vive Sunset Blush Balm. Temos o da Chanel, o blush das bolinhas. E depois lá atrás temos três ciglames, como conseguem ver. Bronze, iluminador e blush. E por fim, temos então a última, de cá de baixo. Como conseguem ver, é só isto, ok? Esqueçam ali a Kerastase. Eu vou-vos explicar. É porque eu, tipo, isto é a minha perna. Hello. Aqui deste lado eu tenho produtos que são produtos para abrir e não sei o que estão fechados. Portanto, não vamos a esse lado. A última gaveta que já está mesmo quase no chão. Estas são caixas de arrumação aqui para baixo. Por fim, aqui temos então as paletas que eu vos disse. Que são coloridas, que estão aqui porque eu venho pouco aqui e eu também não as uso assim tanto. Então, aqui atrás, vocês não conseguem ver encostada, está a Conspiracy. Depois aqui temos várias deitadas umas em cima das outras. A Makeup Obsession London Calling. Temos a Love da... Esta, por acaso, não é propriamente colorida. Eu uso muito isto em noivas, mas está aqui porque é enorme. A da Candice Bernice Love. A She Glam Tie-Dye. A das Powerpuff Girls com a Revolution. E a última é preta e vocês não conseguem ver, mas é a da Morphe com o James Charles. E está assim. E fica então a minha coleção de maquilhagem mostrada. Se está a coisa mais intuitiva e organizada do mundo. Não. Mas eu oriento-me e acho que está muito bem. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sabem, estes vídeos são sempre só para vos mostrar e partilhar o que eu tenho. E a maneira como organismo, porque às vezes posso estar a dar dicas. E vocês podem estar a dar dicas de como arrumar melhor a maquilhagem. Vocês costumam gostar deste tipo de vídeos. Portanto, espero que tenham gostado. Bom, aí temos mais. E espero muito que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para cá ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.